eu pego a casca de banana bota no sol aqui fica seca na minha sequinha e as cascas de ovos aí eu vou lá para o liquidificador com a sua adubo aqui para botar na pitaia tá lá nos vasos aí ó aqui ó deixa pra bater assim ó ó é uma coisa linda é só o pó tem que ficar bem fininho ae vê aí coisa boa aqui as pratas Obrigado.